Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Remo e Vila Nova É a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Remo O Remo que vem de derrota fora de casa 2x1 para o Curitiba E é o vigésimo colocado com 7 pontos Encarando a equipe do Vila Nova Que vem de empate em casa 0x0 contra a Ponte Preta O Vila Nova é o décimo segundo colocado com 10 pontos É o décimo segundo contra o vigésimo Entretanto é apenas 3 pontos de diferença O Remo pode terminar fora da zona de rebaixamento E a Vila Nova pode encostar lá no G4 é jogaço Que você curte por aqui E é isso aí pessoal, e o Remo já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, é início de partida por aqui E eu quero saber o seu palpite Deixa aqui nos comentários quem você acha que vence esta partida Remo, Vila Nova, deixa aí nos comentários Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal para ganhar os principais jogos aí Tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro Além dos principais jogos internacionais Teremos nesse final de semana A grande decisão da Copa América Entre Brasil e Argentina Vamos ver esse cruzamento lá dentro Salve o goleirão Incrível Salvou quase pinto o primeiro gol do Remo E também a final da Eurocopa Entre Itália e Inglaterra Então se inscreva, acompanhe, comente, torça por aqui Tamo junto E bora para esse jogaço Pressiona por ali a marcação Romerso toca para Felipe Guedós Ele tem espaço, arriscou para o gol Espalma o goleirão É pressão total do Remo E tem escanteio aqui pela direita O Remo parte para cima Vem em busca do gol Tem Thiago Enes na cobrança Movimentação lá dentro da grande área Thiago Enes mandou lá dentro Fechou o Romerso Sobrou Olha o Remo para fazer o primeiro Corta a zaga do Vila Nova Thales vai tentar ficar com essa sobra Anderson Shoa Tocou para o Lucas Siqueira Ele avança ali pela esquerda Tentou o tapa na frente Chega por aqui a cobertura do Vila Bola acaba escapando E é escanteio Vem Thiago Enes na cobrança Cruzamento lá dentro Ajeitou no meio Bola nas mãos No goleirão Fabrício 20 minutos da primeira etapa Remo já criou ótimas oportunidades Não conseguiu fazer o gol Vila Nova tenta arrumar seu ataque Chega por ali na dividida Eric Flores domina Segura Toca na meia Tenta a sequência Deu certo Renan Gordes Escapou bem Bateu para o gol 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 No remo Para abrir o placar por aqui Para fazer o primeiro do remo Em busca da vitória Em busca de sair da zona de rebaixamento Ebra e vibra muita torcida do remo Numa ótima jogada trabalhada Aí o passe do Eric Flores Deu mole por ali a zaga Aí o Renan Gornet bateu firme Para superar o goleirão Para fazer o primeiro da partida É o Remo abrindo o placar por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Remo 1 Vila Nova Zero É vamos ver aí a postura da equipe Vamos ver aí a postura da equipe Do Vila Nova Que com certeza vai atrás do resultado Mas o Remo vem para cima Vem trabalhando Lucas Siqueira Adiantou na frente Tentou escapar Melhor para Rafael Donado Vem trabalhando Dudu Devolveu atrás Pressiona em cima Essa saída de bola Toque lá atrás para o goleirão Tenta sair jogando A equipe do Vila Nova Já estamos com 33 minutos Por enquanto 1 a 0 para o Remo Olha essa dividida Deu certo Aí uma dividida Um pouquinho mais forte E está marcado falta Falta marcada Falta para a equipe Do Remo Vem Igor Fernandes Tenta sair jogando aqui com o Anderson Shoa Abriu na direita Pode ser um grande lance Olha o Remo chegando Dioguinho Ele protegeu Segurou Teu giro Tocou para o Anderson Shoa Vai arriscar para o gol Nas mãos Do Fabrício Que tenta sair jogando Vamos ver essa troca de passes por aqui Vem na movimentação Tocou Pode ser um grande lance Adalberto Toca atrás para o Fabrício Faz o lançamento lá na frente Dividiu Sobrou Pode ser um grande lance Anderson Shoa Adiantou na frente Tenta ali Encaixar esse ataque Olha o Remo chegando Para fazer o segundo Para fora Grande chance do Remo Que quer os 3 pontos Quer subir na classificação O Remo vencendo Ele vai a 10 pontos Encosta no Cruzeiro e no Vila Nova E dependendo aí Do saldo de gols Pode até superar As equipes ali Tanto o Vila Nova Quanto o Cruzeiro E terminar na décima Segunda colocação É isso mesmo Esse é um saldo Um salto aí gigantesco Da equipe do Remo Anderson Shoa Domina Segura Vem na movimentação Adianta na frente E é isso aí pessoal E a arbitragem Aponta a final Final de primeiro tempo Por enquanto Remo 1 Vila Nova 0 E é isso aí pessoal E o Vila Nova Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início de segundo tempo Por aqui Bora para o jogo Jogo que promete O Vila Nova Vai correr atrás Do resultado Remo Por enquanto Vai levando a melhor E a arbitragem Aponta a falta Falta marcada Falta para a equipe No Vila Nova Vila Nova Vem Pedro Na cobrança Tocou na entrada Da grande área Gilcinho Tem o giro Girou Bateu para o gol Para fora Que chance Sensacional Passa com muito Perigo Por pouco Não pinta O gol Por aqui É o goleirão Estava no lance É o Vila Nova Que vai partir Para cima Vai atrás Do resultado Vem Vinícius Na cobrança Sai jogando Com Thiago Enes Já estamos Com 51 minutos De partida Lucas Siqueira Domina Segura Toca para Renan Gornet Vem na movimentação Igor Governantes Domina Aqui pela esquerda Tenta o lançamento Buscando Renan Pode ser um grande lance Adalberto Tocou Vem ali na movimentação A equipe do Vila Nova Gilcinho Tenta trabalhar ali Pela esquerda Emanuel Biancucci Tales Devolveu na esquerda Vem descendo Bem o Vila Segurou Tocou Para Pedro Vem na movimentação Remo Tenta Fechar para ali A sua marcação Dudu Devolveu Devolveu Na meia Gilcinho Está com ela Segurou Abriu Na esquerda Mário Henrique Levou na linha de fundo Ele protege Dá o giro Toca atrás Sobrou Para Pedro Pode ser um grande lance Olha o Vila Nova Emanuel Emanuel Biancucci Tentou ali a finalização Essa bola sobra aqui Para o Vinícius Que lança lá na frente Buscando o Renan Gornet Divide por ali O camisa 9 do Remo O Caciqueira Toca para Igor Fernandes 66 minutos Por enquanto 1 a 0 Para o Remo Que vai vencendo Mais uma na Série B Vai saindo Da zona de rebaixamento Emanuel Biancucci Abriu para Dudu Na direita Está com a bola Limpou bem a marcação Vai pintar o cruzamento Lá dentro Corta a zaga do Remo E é escanteio Parte para cima A equipe do Vila Nova Vem Pedro Na cobrança Mandou lá dentro Na medida Corta a zaga Voltou Rafael Pressionou Dividiu Tenta ganhar essa bola Dioguinho Não conseguiu dar sequência No lance Melhor para a equipe Do Vila Nova Emanuel Biancucci Limpou a marcação Bateu para o gol Tranquilo Para o goleirão Vinícius 76 minutos De partida Por enquanto 1x0 Para o Remo Lucas Siqueira Domina Vindo a movimentação Essa rodada Da Série B Que vai até domingo E aí A décima primeira Já começa no sábado Sábado Teremos aqui no canal Jogaço entre Botafogo E Cruzeiro Os dois times Também numa situação Crítica Precisando dos três pontos Olha o lançamento Olha o Vila Chegando Cruzamento lá dentro Para fazer um gol De empate Gol No Vila Nova Para deixar tudo igual Por aqui Uma pancada Um chute forte Para superar A marcação do Remo Aí a jogada Trabalhada lá pela esquerda Lançamento dentro da área Pintou Cruzamento E aí a finalização De primeiro O Vinícius até Tentou chegar Mas não teve jeito É gol do Vila Nova É o gol de empate Aí novamente o replay Se a bola não bate Ali no segundo O zagueiro Ia conseguir fazer o corte A marcação do Remo E aí cê pessoal E agora aqui no canal Rodrigo e M18 Você tem Remo 1 Vila Nova Também 1 E agora Agora está tudo igual Esse resultado é horrível Para a equipe do Remo Que vai somando apenas Um ponto em casa Tá ali Girou Abriu na esquerda Olha o Gilcinho Será que chega? Aí a bola correu Um pouquinho demais Melhor ali Para a equipe do Remo Que tenta um último lance Mas erra Cobrança de lateral Melhor para o Vila Nova Que vem em busca da virada Pode ser o último lance Da partida Abriu para a Dudu Na direita Vem descendo o B1 Vila Linda jogada Vai pintar o cruzamento Lá dentro Aí acabou recuando Para o goleirão Vinícius E a arbitragem Aponta a final É isso Ela era Final de partida Remo 1 Vila Nova Também 1 É isso pessoal Essa é a décima rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Teremos outros jogos Da décima rodada Por aqui Além de Remy e Vila Nova Também teremos Vasco da Gama E Sampaio Correia Goiás e Náutico Confiança e Vitória Jogos da décima rodada Falando um pouquinho Da décima primeira No sábado Teremos Botafogo e Cruzeiro E A equipe do Vila Nova Joga terça-feira Contra o Brasil de Pelotas Em casa Já a equipe Do Raymond Joga na quarta-feira Tinha 14 de Julio Aqui mesmo No Bairão Contra a equipe Do Brusque Beleza? Esses são jogos aí Da Série B Do Campeonato Brasileiro Fique ligado Série B está bem Movimentada Bem disputada E vamos ver aí Quem vai se dar melhor Nesse primeiro turno Acredite se quiser Já passamos na metade Do primeiro turno E para você não ficar por fora Se inscreva aqui no canal Comente Participe Torça para o seu time Daquela cornetada Daquela secada No rival Tamo junto pessoal Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu